Balanço Geral nas ruas ao vivo, atenção, atenção, Tiago Silva nas ruas de Curitiba, agora o que que está acontecendo? Tiago, parece que teve confronto agora há pouco entre polícia e bandidos, aonde que foi, Tiago? Chega mais com a informação, boa tarde. Pois é, Jásson, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando o Balanço Geral, eu falo ao vivo aqui da região do bairro Cajuru, em Curitiba, zona leste de Curitiba, aqui na rua Piófilo Ottoni. Jásson, aqui o que que aconteceu? Naquela casa azul ali, que o Flávio vai mostrar hoje cedo, pelo menos cinco criminosos invadiram uma loja de departamentos no bairro Boqueirão, aqui na capital. Praticaram um assalto por lá, aí os policiais receberam a informação, roubaram os celulares da loja, roubaram equipagens eletrônicos, e aí eles fugiram, Jásson, naquele carro branco que está ali, aquele Logan branco foi o veículo utilizado pela quadrilha, fugiram e se refugiaram nessa residência aqui. Os policiais então, monitorando, checando ali o GPS de alguns celulares levados dessa loja de departamentos no bairro Boqueirão, chegaram aqui a rua Piófilo Ottoni. Quando os policiais adentraram esta residência, foram recebidos a bala, houve uma intensa troca de tiros por aqui, dois criminosos, entre 20 e 25 anos, que entraram em confronto com a polícia militar, acabaram morrendo nessa troca de tiros. Outros três integrantes da quadrilha, eles se renderam, se entregaram de pronto para a polícia militar, estão naquela viatura do BOPE lá no fundo, estão detidos, devem ser conduzidos agora para a delegacia de furtos e roubos aqui na capital, foi o que aconteceu. Bandidos que promoveram um assalto, imagens de câmeras de segurança, inclusive flagraram a ação dessa quadrilha nessa loja de departamentos. Vão atrás de celulares, são equipamentos que eles possam, de fácil comercialização, então eles acabaram praticando esse assalto, os policiais receberam a informação de que eles vieram para esta região aqui do bairro Cajuru, através, é claro, do serviço de inteligência da polícia militar. E aqui, quando os policiais foram efetuar, o pessoal veio preparado, sabia que era uma quadrilha perigosa. Quando o pessoal da polícia chegou aqui para efetuar a prisão dos assaltantes, são pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco viaturas do BOPE. Imagine você, Jarsson, todo esse comboio, chegando aqui no local, os criminosos tentaram encarar a polícia de frente, levaram a pior, dois criminosos acabaram morrendo e outros três estão presos. Todo o equipamento levado foi recuperado pela polícia, até cães foram utilizados aqui na busca desses assaltantes. E agora, é claro, a polícia deve dar sequência à investigação, porque me parece, Jarsson, pelas informações que a gente recebeu aqui no local da Polícia Militar, era uma quadrilha que vivia disso, praticando muitos assaltos em toda Curitiba e região metropolitana. E aqui seria o esconderijo desses assaltantes, então, o pessoal está fazendo buscas ainda aqui na região do bairro Cajuru, em Curitiba. Toda essa área está congelada para o trabalho da polícia por aqui. Jarsson Goulart. Ô Tiago, eu quero saber o seguinte, como é que está a movimentação aí agora? Os vizinhos ficaram assustados, chegou a conversar com algum vizinho, alguém viu aí essa troca de tiros? Como é que foi essa sensação nesse momento? Sexta-feira de manhã, minha gente, de repente troca de tiros, dois bandidos morrem, três já estão presos aí depois desse assalto a uma loja de departamentos ali no Hauer, aqui em Curitiba. Como é que está? Chegou a conversar com alguém? O clima aí nesse momento agora? Alguém se assustou, Tiago? Eu conversei sim com os moradores aqui da região, Jarsson, e eles me falaram o seguinte, Jarsson, de que nessa residência azul ali, quem morava era uma pessoa, um morador aqui, seria uma pessoa do bem, né, segundo os vizinhos aqui, uma pessoa que não tinha nenhum tipo, não levantava nenhum tipo de suspeita por aqui, e que as pessoas que praticaram esse assalto vieram pedir guarida na casa dele, e ele teria franqueado a entrada dos criminosos. Mas a gente tem, viu, Jarsson, de novo, né, as imagens do circuito lá dessa loja de departamentos, bastante conhecida ali na região do bairro Boqueirão, em Curitiba, que mostra toda a ação, né, da quadrilha. Eles foram extremamente violentos lá, com arma em punho, deram a voz de assalto, queriam equipamentos eletrônicos, celulares, inclusive agora estou observando ali, o pessoal sai, não sei se dentro daquela mochila do policial ali tem o equipamento que foi roubado, tudo isso vai ser periciado agora, né, equipamento que foi levado dessa loja de departamentos, mas é um material de fácil comercialização, porque são celulares, notebooks, né, buscam ali equipamentos que possam vender aí por preços bem abaixo do que é comercializado no mercado, de fácil comercialização, então eles agiram com extrema violência dentro da loja, e aqui, pelo menos na região do bairro Cajuru, em Curitiba, eram pessoas que não levantavam a suspeita de ninguém. Veja você, Jarsson, que é uma casa que fica aqui na rua Teófilo Otônia, uma casa que é cortada por essa valeta aqui no bairro Cajuru, é uma casa com muros altos, não se levanta nenhuma suspeita, mas o que colocou o policial ali na cena do crime, primeiro foi o carro branco utilizado por eles, estacionado aqui na frente da residência, o pessoal tinha a filmagem desse carro, tinha a informação da placa do veículo, os policiais chegam aqui e encontram o carro estacionado, e aí pela localização dá nessa casa, o pessoal da polícia militar faz o cerco, quando o pessoal tenta entrar na residência, é recebido a bala, Jarsson, e aí é claro, houve sim uma intensa troca de tiros, um susto enorme para a população de bem aqui do bairro Cajuru, mas escolheram aí o caminho da troca de tiros e acabaram levando a pior, Jarsson. A gente está vendo aí agora na imagem ao vivo, atenção você que está chegando agora, ligando aqui no Balanço Geral, na RIC Record TV, agora meio dia, mais nove minutos, imagem ao vivo para você do Cajuru, um bando assaltou, uma loja de departamento no Auer, fugiram, foram localizados no Cajuru, teve confronto com a polícia, a polícia acabou derrubando aí dois desses assaltantes, ali você está vendo agora ao vivo a imagem do carro do ML, que para para recolher esses corpos aí, três foram presos, eu quero saber o seguinte, Thiago, você usou a seguinte expressão aí, você disse assim, a região aqui está congelada, quero pedir para você, para o Chinasco, para mostrar o que significa isso, quer dizer que ela está isolada, o que significa exatamente isso para o público do BG, para o meu amigo do BG que está assistindo agora, aqui a RIC Record TV, Thiago, conta para mim. Vamos lá, ninguém passa, tem aqui uma fita de isolamento aqui, feita pela polícia militar, então, essa região aqui, Rua Teófilo Ottoni, a gente está abrindo a imagem, estou com o Flávio Pereira aqui comigo hoje, viu, Jarsson, na Rua Teófilo Ottoni, e aqui, nessa fita zebrada, nessa fita zebrada aqui da polícia militar, ninguém passa por esse local, então, só os peritos, só as viaturas da polícia militar, só o pessoal que está envolvido nessa situação aqui, é que pode passar por essa área, e aqueles moradores ali, daquela residência ao fundo, aquela viatura do BOPE lá atrás, quase a última viatura lá, a informação é que os presos estão naquela viatura, devem ser conduzidos agora para a delegacia, vai ser um trabalho de investigação, porque existe a suspeita, inclusive, de que tenham participado de outros assaltos, e é claro que devem ser reconhecidos agora, num trabalho de investigação, que deve dar continuidade à polícia civil, então, desse local onde nós estamos, até ali, aquela viatura do BOPE, ninguém passa, Jarsson, o local está totalmente isolado pela polícia militar. Ok, ok, Thiago, continua acompanhando a movimentação, continua acompanhando aí essa movimentação ao vivo, a qualquer momento a gente volta com mais imagens, abre a imagem para mim, Cris, faz favor, dá uma olhada aí, põe aí a movimentação aí, movimentação na tela, para você, nesse momento aí, o carro do ML está fazendo ali agora, está parado, né, para fazer o recolhimento, para levar aí os corpos que foram alvejados pela polícia, nessa troca de tiros com os bandidos, dois acabaram morrendo, e a gente continua acompanhando toda essa movimentação, foi um assalto, um roubo hoje de manhã, numa loja de departamentos ali na região do Aure, eles fugiram para a região aí do Cajuru, entraram numa casa, mas a polícia conseguiu localizar, houve essa troca de tiros, e dois bandidos tombaram.